gravando, gente, mais um vlog aqui, ó ai, tchispa ai, meu Deus do céu como que foi o programa foi assim? eu vou estrear essa coxa desce, agora, agora desce, desce, desce olha essa coxa que linda é dupla passe comprei pra Ju, ó a gente foi no, na Amazon a gente vai bom, eu vou dar uma ajeitada aqui, sacudir essa cama fazendo propaganda aqui pra Amazon Clientes Prime não pagam frete, ó tá vendo o Prime na caixa? não pagam frete e é entregue super rápido peraí, dá licença ai, o ventilador tá ligado eu vou estrear vamos ver aqui o que vai ficar na cama linda vai ficar, né? nem foi arrumada a cama hoje nem foi sacudida gente, eu adoro lençol cinza tenho vários desses aqui eu nem vou trocar porque foi trocado esses dias é, eu comprei tudo cinza na última vez é, eu gosto de tudo cinza eu já gosto de branquinho na cama branquinho, verde cores claras eu não gosto de cores assim, muito fortes que eu acho que esquenta muito coisas que aprendi com a minha avó eu não sei se... gente, todos os vídeos são assim, tá? esse grude, né? é, todos os vídeos são assim como que eu... gente, peraí deixa eu tirar meus sapatos gente, olha o porquinho dele ali os dois fortes sem brinquedos no look não adianto eu vou trocar ai, eu comprei essas frunhas gente, fui pôr pra lavar esqueci eu tinha colocado um pouquinho de... ai, aquele que clareira você fez vídeo, né? quando chegou esses travesseiros é, fiz esses travesseiros são novos e... o ventilador tá ligado tá muito barulho aí? não, tá no mínimo tá no mínimo? então... você que sabe se quiser desligar tá, mas tá... tá no barulho? eu não acho eu vou colocar aqui embaixo ai ficou aqui embaixo calor gente aqui meu foninho, gente foninho de ouvido controle uma tesoura um jogo do mico que eu tenho ó do que? do mico o ventilador ali, ó a cadeirona aqui gostosa ali é controle de videogame e esse é videogame e a TV aqui e tem a TV que eu não mostro senão eu mostro meu reflexo tem qualquer coisa eu mostro eu falo pra minha mãe mostrar aí é só você pegar aqui e mostrar se quiser isso aqui é um pedacinho de chocolate na cama da dona Juliana granulado, né? ah, gente o brigadeirão saiu vou ter que tirar isso daqui, gente pra lavar eu não coloquei no meu quarto porque eu acho eu prefiro a porquê vou dar uma sacandida olha, tem vários aqui ela só gosta dessa cor não adianta eu já falei pra ela compra olha aqui eu só compro você bagunçou você não dobrou eu não sei dobrar mas faz um tutorial pro assistir no seu canal eu vou fazer mesmo como dobrar lençol de elástico eu não sei não sabe porque ela não gosta de fazer as coisas é verdade eu não sei não sabe vou dar uma sacudida pra gente gente, tô estranhando que eu tô gravando com um negocinho como que ela mora eu vou fazer semana que vem eu vou tirar isso aqui porque aquilo ali é encaixado, viu? trazer tirar todas essas coisas daí pra o colchão é o que? look é o ortogon esse aqui a Juliana é esperta eu comprei esse colchão pra mim como ela é espaçosa sabe o que ela fez? ela trocou de colchão falou ah mãe vamos trocar aí eu troquei com ela agora eu tenho que comprar outro eu acabei ficando com o dela e ela ficou com o meu papou, look? papou? papou? aqui é assim, né gente? quarto pequeno você tem que fazer malabarismo luquim, sai luquim luquim, vem cá vem eu tenho que ver aquele morninho não, pode descer agora desce pode descer, luquim quer subir na mesa luquim, vem cá luquim, vem cá luquim, vai pro seu quarto luquim, vem aqui eu não confio nesse cachorro eu não confio nesse cachorro ele vai atrás dos gatos qual lado você é? dupla face, né? tem essa parte aqui pera que eu vou me aproximar um pouco gente que eu quero sentir qual parte? é essa mesmo que eu gosto essa cor? não, tô falando não, eu sei mas qual cor que você prefere? pode ser a clara primeiro sabe por que? a cor mais forte pelo menos eu aprendi que a cor mais forte ela é assim olha gente que é a veneziana esquenta mais, né? olha que tá uma baguncinha eu mostro pra vocês esse ventilador é da Arno mas a parte da frente vivia caindo aí eu tive que tirar aqui é o notebook mas ele tá bem velhinho já eu tenho que trocar ele ali são dois controles e um fone de ouvido sem fio aqui é um livrinho uma presilha de cabelo algodão aqui é o é o jogo videogame aqui é o roteador é isso e essas ah, a cadeira já mostrei é isso é esse o quarto guarda-roupa igual da minha mãe é acho que dá pra ver é combinando, né? tudo combinando as mesmas cores tá mais prático, né? e eu aqui tentando deixar num tamanho que não ó, mãe ele veio fronha? veio duas ah, tá é que eu fiquei em dúvida porque tinha uns que vendia só o negocinho, né? eu falei é bom pôr, eu acho tá look, look tem que tirar sempre pra lavar, né? vem aqui vem, papá essa semana mesmo eu vou ter que tirar pra pra lavar olha, tá bonita, né? combinou, não combinou com a cabeceira? não ai, cheirinho de coisa nova ai, mãe, mas tem como puxar mais pra não ficar essa partinha? esse barulho é a máquina lavando, gente nossa, que linda esse barulho é a cachorra aqui do apartamento de cima ela uiva, ela é tão fofinha o Luke não sabe uiva igual a ela não vou filmar muito ali senão o vídeo não passa, tá? tem coisas que o vídeo não o YouTube não deixa passar tem um vídeo aí no canal dos travesseiros os travesseiros quando chegou, gente eu durmo com muito travesseiro igual meu pai meu pai dormia com os três travesseiros um na cabeça um abraçando um entre as pernas três travesseiros bonita, né? uhum sabe o que a gente vai fazer? sair um dia comprar fronha, sabe? só marrom assim pra combinar gente, aí hoje a gente tá gravando olha deixa eu falar pra vocês o vídeo não vai exatamente no mesmo dia porque como a gente disse tem muito vídeo que tá indo pra análise então às vezes a gente tá deixando analisar então esse vídeo tá sendo gravado quinta look, look ó chega não o que ele tá aprontando? querendo aprontar ali nossa esse travesseiro é muito grande aí, gente sábado agora vai fazer frio aí eu vou aí eu aí o que acontece? aí isso que eu ia falar combina com frio esse tipo de coxa né é mamãe se fizer muito frio esse ano vocês vão ver o cobertorzão que eu tenho uma delícia né mãe? é delícia mas ele é difícil apertar porque esse travesseiro é bem não o cobertorzão é lá sim o cobertor nossa tem um como se chama aquele lá? vou tirar essa deixa eu ficar aqui de lado senão é que esse travesseiro ele é grande ele é enorme ele é bem e pesado viu? pesado você acredita que você colocou que você me deu lá pra pôr lá no outro quarto mas eu eu tô tendo dificuldade com o computador escola eu gosto de um travesseiro mais fino muito alto assim eu gosto pra assistir né mas você comprou esse aqui na Amazon? Amazon olha como ele apertando combina até com a box da cama que é marrom aproveita bom vou colocar esse daqui é bonito né gostou? gostou? ai ai agora eu vou dormir tá com o ventiladorzinho ligado ali vou passar aspirador aqui nesse chão ó tá bonito né ai gente ai meu pé acho que pego um pozinho olha mas olha a bagunça do look eu vou dar uma ajeitada pra ele não ficar muito pegando aqui isso e aqui também levantar um pouquinho pode levantar mais assim fica melhor né assim fica melhor né é isso gente finalizaram o vídeo agora espero que vocês gostem ai deixa eu ver ficou gostoso gente é muito bom vixi olha quem chegou aqui olha quem chegou aqui olha quem chegou vixi mãe tá combinando com a cama combinou gente olha 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 gente pra vocês verem assim tá ai meu Deus que vergonha mamãe look desce look desce ó gente deixa eu filmar de perto tomando solzinho e eu só no ventiladorzinho aqui agora eu vou descansar bom eu vou pera ai Ju pera ai eu vou virar um pouquinho senão eu gente vamos finalizar o vídeo gente se inscreve ai no canal deixa eu ver ó luque sabe porque que tá ventando assim porque o ventilador tá ali oh luque que bagunça é essa mamãe pode descer é mamãe deixa o like se inscreva comenta seja membro assine ai de preferência via pix ai vocês entram em contato ai até o próximo vídeo gente tchau 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 gente tchau tchau